Qual é a negação da seguinte proposição? Lembrando que negação de proposições é o tema presente em concurso, hein? Hoje é segunda-feira e preciso estudar. Essa daqui é uma proposição composta. Por quê? Porque eu tenho o conectivo E aqui, a conjunção E, e tem aqui a primeira proposição, que eu vou chamar de P1, e a segunda proposição, que é a P2. E como que você nega essa proposição? Sem olhar as alternativas, vamos desenvolver rapidinho essa negação aqui. Primeiro passo, você troca o E pelo OU. Por quê, professor? Aqui está falando que vai acontecer as duas coisas, que hoje é segunda e que eu preciso estudar. Quando você coloca o OU, você vai deixar de acontecer pelo menos uma delas, tá? E aí você nega a primeira e nega a segunda. É sempre assim que funciona. Então ela tem que começar com hoje e não é segunda-feira. Então vamos tirar essa letra B aqui e vamos tirar essa letra D também. Então só sobrou a A e a C aqui. Aí vai vir um OU. Então já bateu aqui, ó. Já não tem mais o que dizer. Gabarito letra C, né? Hoje não é segunda-feira. Troquei o E pelo OU e não preciso estudar. Neguei aqui gabarito letra C. Bacana, né?